pra tomar um suco, pra bater papo, tal, não sei o que, eu ainda não o conheci neste dia, eu era muito tímida, eu era uma menina, nunca tinha namorado, era muito, sempre, a gente foi criada muito fechada dentro de casa, então assim, eu era muito na minha, né, então fiquei sabendo que ele estaria ali, e tudo bem, o que que eu ia fazer, né, nunca que eu imaginava qualquer coisa, ou ter qualquer pretensão, nem sabia quem era direito, eu tinha visto ele uma vez na televisão, falando justamente sobre a história da paralisia, eu vi ele, assim, rapidamente, que ele tava fugindo das câmeras, que ele também era tímido, né, e sobre a história da paralisia, e meu pai de novo, por educação, falou, olha, viu que o menino era muito educado, ele tá muito educado, sabe conversar, ele já era um rapaz na vida faz um tempo, ele tava na Inglaterra, já tinha sido casado, já tinha corrido de Fórmula 4, de Fórmula 3, né, então ele tava, ele era um rapaz, né, vivia num mundo de adulto, né, então sabia se cortar, sabia, enfim, e era bem criado, porque a família deram uma boa educação pra ele, bom nível de educação, né, um bom caráter, bons princípios, aí, meu pai de novo falou, falou, olha, se você quiser, 10 horas da manhã a gente tá saindo daqui pra ir pra uma praia, se vocês quiserem acompanhar, estejam aqui às 10 horas, beleza, aí ficou aquele burburinho, tava na minha, no barco nosso, estavam minhas primas, meus tios, e tinha um tio meu, que era maluco por corrida, um tio meu era maluco pelo Corinthians, doido, do futebol, o outro era maluco por corrida, porque ele na juventude tinha sido corredor de moto, então ele viveu um pouquinho esse mundo de corrida, de emoção, velocidade, motor, essas coisas, ele ficou, e aí ele veio e falou, não, porque é, nossa, o Ayrton, não sei o que, olha que legal, não sei o que, bababá, que talvez ele venha amanhã, e eu, né? E o Ayrton já chegou chutando a porta na Córmula 1, porque ele foi uma grande, uma grande esperança, assim, tanto do mundo do automobilismo, quanto do Brasil. Fez uma corrida em Mônaco, em 84, né? Então, naquele ano mesmo, anterior, que foi 84, a gente tava no fim de 84, no Réveillon, próximo ao Réveillon, ele correu pela Toleman, que foi o primeiro ano que ele correu na Fórmula 1, primeiro foi na Toleman, que era, é uma escuderia de segunda linha, né? Não é uma escuderia de ponta, mas ele já tava uma, tinha, e ele fez aquela coisa maravilhosa na chuva em Mônaco, né? Que ele quase ganhou, quase que passou o Prost, que tava na primeira posição, por conta da chuva, choveu, choveu, equilibrou a potência, a tecnologia, se equilibra tudo com a chuva, aí é só braço. E ele quase passou o Prost, saíram correndo pra cancelar, pra terminar a corrida, dizendo que não tinha, que tava perigosa, enfim. Então, assim, ele já tinha chamado a atenção do mundo, tanto é que foi pra Lótus. Sim, e o Prost... Que ele conseguiu um contrato na Lótus, que já era uma equipe, uma das equipes de ponta. Só pra reforçar, e o Prost perdeu o campeonato de 84 por meio ponto, justamente por ter pedido o fim dessa prova em Mônaco. Porque se ele ficasse em segundo, se ele assumisse a condição de segundo lugar, deixasse o Arcancena, que tava fazendo a corrida brilhante, ganhar, ele teria mais pontos do que o primeiro lugar contado pela metade, porque terminou essa corrida aí com menos de 75% da prova. Então ele perdeu por meio ponto esse campeonato, o pessoal do automobilismo fala justamente por conta dessa corrida, em Mônaco. É, pra não deixar ser passado... É, pelo estreante, né? Um novato. Os retardatários com carrinho que não tinha... Não era competitivo, né? E um novato, né? Oi? E um novato também, né? Um estreante, um novato. Um estreante e um novato. E veja, o presidente da FIA, por todos os anos que o Ayrton esteve na Fórmula 1, era um francês, o Balé. O Balé, você já trabalhou ali. Marie Balestre. Então, assim, eu até tô contando isso, porque na outra live, eu acho que eu contei muita coisa e falei do Balestre, mas eu acho que até o entrevistador, o Arthur, que é uma graça de pessoa, mas eu vi que, gente, vocês são outra geração, então vocês não têm obrigação de saber quem é o Balestre. Então agora eu tô pontuando aqui que o Balestre era o presidente da associação de piloto da Fórmula 1, da FIA. E ele era francês, então como é que é deixar um brasileiro, brasileiro, iniciante, com um carrinho de retardatário, de uma equipe de segunda linha, passar o líder da prova, que era francês. Então aí perdeu o campeonato, por meu ponto. É isso aí. Perfeita ponderação, não tenho o que discordar. E o Ayrton Senna já chegou, como eu disse, chutando a porta, porque a própria imprensa mesmo brasileira, eu acompanhei, eu sou mais novo, mas eu acompanhei essa temporada de 84, tive a oportunidade de acompanhar nos vídeos no YouTube e por fora. E já se comentava muito do Ayrton Senna logo em 84. Então talvez seu tio, justamente, já tava com essa questão do Ayrton Senna, porque ele já vinha visto esses comentários sobre o Ayrton, né? Sabe o que é engraçado? Eu não acompanhava Fórmula 1, assim, mas da minha, assim, fã e assídua, mas eu sou caçula de três mulheres, né? E eu era mais moleca das três. E eu gostava muito de... A maneira de eu conseguir a atenção do meu pai, exclusiva, era eu entrando no mundo masculino, né? Então eu lembro, de pequena, assistir Fórmula 1 na época que o Emerson Fittipaldi corria. Depois eu fiquei mocinha, mudaram os meus interesses, né? Eu cresci e tal. E aí eu conheci o Ayrton e virei novamente a assídua da Fórmula 1. Sim. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando nossa live aí. O Gê Ceará, ele é muito famoso aí no âmbito da Fórmula 1, posta vídeos maravilhosos aí no canal dele, Somos F1. O canal dele chama Gê Ceará, ele coloca todas essas memórias antigas da Fórmula 1, Adriane, no canal dele. É impressionante. Aquelas relíquias que ninguém, quase ninguém, até depois eu vou comentar isso com você, quem sabe o Gê Ceará possui essa relíquia que você tanto quer, mas eu vou comentar isso mais pra frente na nossa live. O Gê Ceará publica todas essas corridas antigas, relíquias, entrevistas antigas no canal dele. Impressionante o conteúdo e o material dele aí, tá presente com a gente. Somos F1. Gê Ceará, olha aí, o desafio tá lançado, mas vamos falar depois, né? Sim. João Brum, Juliana Garcia, Somos F1, Helenita Moraes, boa noite pra todo mundo aí, gente. Leonardo Abrantes. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu acho que eles estão me acompanhando, esses nomes todos aí que você falou, eu já vi. Aí, não é desconhecido, né? Obrigada aí pelo carinho. Obrigada aí pelo carinho. E aí, falando desse Réveillon, nessas festividades de Réveillon, então, de 84 pra 85, rolou o primeiro beijo, pedido de namoro? É. Como que foi? Conta pra gente. Então, aí eu conheci ele no dia seguinte que ele esteve no nosso hotel. E aí, a gente, o barco começou a sair, ele apareceu com a lanchinha dele, a Fórmula 1, né? Que era, não, era, desculpa, não era a Fórmula 1 o nome da lanchinha dele, era a Polyposition. Polyposition, uma lanchinha que ele tinha pra esquiar, e que é com ela que ele tava lá no, no, em Angra. Ele tava na casa do amigo, levou a lanchinha pra esquiar, porque ele adora esquiar. Foi minha sorte também, porque eu já sabia esquiar. Então, aí a gente começou a perceber as afinidades, né? Porque eu era novinha, mas eu praticava todos os esportes. Então, eu era presa, assim, era presa dentro de casa, assim, não era pra, eu não era, eu não tive uma educação liberal, né? Então, eu tava sempre sob cuidados, meu pai tava muito bem de vida, eles também tinham medo da nossa segurança. Então, não é que eu era, não queriam me pôr burca, não. Eu era, eu tinha uma vida muito legal. Então, assim, meu pai tinha barco, meu pai tinha casa no Guarujá, meu pai tinha fazenda. Então, assim, eu tinha toda a liberdade dentro do meu mundo. Não tinha coisa, olha, filhinha, não faça isso que você pode se machucar. Ah, você quer fazer? Então, toma cuidado, porque se você se machucar, você ainda vai levar uns tapas. Então, assim, eu sempre tive moto, desde pequena eu tive moto. Eu aprendi a guiar com 13 anos, eu alcancei o pedal do carro, eu já sabia guiar, eu era muito arteira, assim, era muito moleca, né? Porque eu tinha fazenda, então a gente tinha toda a liberdade dentro da fazenda. Pra andar pra lá e pra cá, pra andar a cavalo, pra andar de charrete, pra tirar leite. Enfim, eu sabia fazer tudo, então eu tive uma infância muito saudável. E o Ayrton também, então a gente tinha muita afinidade, assim. Então, quando ele me conheceu, a gente se conheceu, ele percebeu que eu, apesar de novinha, e aí tem outra coisa, eu também, natureza da minha família, a gente desenvolve um pouquinho antes das meninas da minha idade. Então, assim, eu cresci antes, né? Eu me desenvolvi antes, um pouco antes. Então, eu já tinha um corpo de mulherzinha, já tinha feito aquele, né? Ainda não tava formado totalmente, né? Eu tinha 15 anos, se eu acabar de fazer 15 anos, em 84 eu fiz 15 anos em setembro. Então, fazia três meses que eu tinha 15 anos. Então, assim, então foi isso. E aí ele viu que, apesar da pouca idade, eu fazia de tudo, eu encarava, topava fazer de tudo, topava mergulhar, topava nadar, nadava bem, né? Eu tenho facilidade pra natação. Então, assim, eu acho que isso falou, mas que menina é essa, né? Os interesses bateram, né? Os interesses bateram muito em comum, né? Bateram! Daí ele foi puxar a gente de lancha, eslalando, e eu sou meio... E como eu sabia que eu tinha jeito pro esporte, eu sabia fazer bonito, eu sou meio exibida nesse momento, sabe? É. Gente, eu caprichei, caprichei. Já fazia um tempo que eu não tinha esquiado, eu tava um pouquinho insegura, mas eu fiz o meu melhor ali, e ele realmente ficou uau, né? Eu eslalava também, né? Então, tentando fazer aqueles leques, pra querer impressionar, porque eu era menininha, eu não achei que ele fosse ver graça, mas no esporte eu sei chamar atenção, sabe? Então, aí ele me chamei. Ah, você quer saber do beijo? É, gente, e o pedido de namoro. Então, só que os dias foram passando, eu conheci o Ayrton, devia ter sido o quê? Dia 28 de dezembro. Aí ele saiu com a gente dia 29 de dezembro, saiu com a gente dia 30, saiu com a gente e foi encontrar com a gente dia 31. Só que ele não chegava perto de mim, não tinha como ele chegar perto de mim. Entendeu? Porque tinha meus pais, minhas tias, eu era novinha, e ele respeitou. A família dele também é mais conservadora, assim, a criação dentro da casa dele, né? Ele tinha a irmã, Viviane. Então, ele sabia que ali, ele, pro meu pai jogar ele pra fora do barco, era dois palitos, né? É, e meu pai, ele é um homem que impõe, ele impõe, ele tem uma presença, meu pai, ele impõe respeito. E impõe respeito com simpatia, educação, mas ele é um homem que impõe respeito. E os dias foram passando, daí ele teve, ele, eu percebi que a coisa era comigo, porque a minha prima falava, a minha prima que tem mais a minha idade, que é mais minha confidente, ela falava assim, Indri, eu acho que ele tá afim de você. Eu falei, não, Dé, não é possível, não é possível eu. Tava cheio de mulher lá, eu era, eu tinha acabado de virar gente, eu falo virar gente, poxa, não se ofenda, é que minha família falava assim pra gente, né? Mas você ainda nem é gente, né? Eu era criança. Então, desculpa, não é pejorativamente, tá? Pra adolescente. Mas, é... E foi isso, foi indo, foi indo. Então, eu percebi que onde eu tava, ele tava, né? E eu falava, bom, aí teve um dia que a gente foi assistir, aí se foi legal, isso eu não contei nenhuma live. Aí, exclusivo, deve ter um a todo vapor. A todo vapor. Teve um dia, eu já tava sacando, né? Mas eu ainda não me atrevia a acreditar naquilo. Porque eu achava ele uma gracinha, né? Mais velho que eu, que... Bom, e aí resolveram passar um vídeo, era VHS, né? Tinha as fitas cassete, VHS, então tinha lá, alguém levou filme, e tinha, dentro do barco tinha, televisão com fita e tal, e resolveram fazer uma sessão cinema no barco. Tava as minhas irmãs, minhas primas, foi uma das filhas do amigo do meu pai, também. Aí, foi o Ayrton que foi jantar lá com a gente no hotel, o Júnior, todo mundo ali no barco. Quando eu vou ver, fui lá, sentei num cantinho, quando eu vou ver, ele pegou e sentou do meu lado. Eu falei, ai, ai, ai. Tchau, tchau, tchau.